Uma loja de celulares foi atacada pela Gangue da Marcha Ré hoje de madrugada no cruzamento das ruas São José e Lafayette, no centro de Ribeirão Preto. Segundo a polícia, os bandidos usaram um carro furtado para arrebentar a porta do estabelecimento. Eles fugiram com vários produtos e até o momento ninguém foi preso.